Pra ser humilde não tem segredo não É só agir correto sem discriminar os irmão Se você quer curtir, pular e brincar, zoar Vem pro baile da antiga que você vai gostar Vem com a família, geral vai respeitar Vem pular, pular pras criancinhas brincar Traga a bandeira e vai pro salão zoar Camisa de galera para se identificar Pra quem não gosta, de novo eu vou falar Vem pro baile da antiga que você vai gostar Os amigos que se foram e não podem mais voltar Deus esteja com eles guardado no bom lugar Se tu quer brigar, pode se adiantar A vila do Pinheiro vai fazer a paz reinar Somos todos humildes, você pode perceber Com a vila do João, guerreiros do lado B E os amigos que também curte o lazer O Morro do Timbal, Nova Holanda e Sapê Encontro o Cardim, Morro da Eno, adeus Venham, Vigário, Lucas, CBF, São Mateus Nova Campina, eu não deixo de lembrar Manguinhos, Nova Aurora, Esping, Love e Dirajá Baixa do Sapateiro e a vila do João Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Se tu quer brigar, pode se adiantar A vila do Pinheiro vai fazer a paz reinar Somos todos humildes, você pode perceber Com a vila do João, guerreiros do lado B Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Com a vila do Pinheiro, vamos juntos no refrão Pra ser humilde não tem segredo não É só agir correto sem discriminar os irmão Se você quer curtir, pular e brincar, zoar Vem pro baile da antiga que você vai gostar Vem com a família geral, vai respeitar Vem pular, pular pras criancinhas brincar Traga a bandeira e vai pro salão joar Camisa de galera para se identificar Pra quem não gosta, de novo eu vou falar Vem pro baile da antiga que você vai gostar Os amigos que se foram e não podem mais voltar Deus esteja com eles guardado no bom lugar Se tu quer brigar, pode se adiantar A vila do Pinheiro vai fazer a paz reinar Somos todos humilde, você pode perceber Favila do João, guerreiros do lado B E os amigos que também curte o lazer O Morro do Timbal, Nova Holanda e Sapê Encontro o Cardim, Morro da E no Adeus Vem é um vigário, Lucas, CBF, São Mateus Nova Campina, eu não deixo de lembrar Manguinhos, Nova Aurora, Esping, Love e Dirajá Baixa do Sapateiro e a Vila do João Com a Vila do Pinheiro vamos juntos no refrão Se tu quer brigar, pode se adiantar A Vila do Pinheiro vai fazer a paz reinar Somos todos humilde, você pode perceber Com a Vila do João, guerreiros do lado B Com me, com me, com me, com me Com me, com me, com me